Mais uma vez, Nietzsche para vocês. Vocação de poeta. Há pouco, na penumbra das árvores, sentado para descansar, ouvi um leve tic-tac, delicado como num compasso. Irritei-me, fiz cara feia e, afinal, senti. Até mesmo, como um poeta, falei naquela linguagem. Ao ver as sílabas saltando, fazendo-me versos, tive subitamente que rir e sorrir por uns bons quinze minutos. Você, poeta, poeta, você, estar assim tão mal da cabeça? Sim, caro amigo, você é um poeta, falou alçando os ombros o pica-pau. Quem espero eu nesse arbusto? A quem espreito como ladrão? É uma imagem? Uma sentença? Depressa minha rima lhe monta em cima. Tudo que ocorre e que flui, logo o poeta ajeita em verso. Sim, caro amigo, você é um poeta, falou assim alçando os ombros o pica-pau. As rimas, então, serão flechas? Como tudo se agita e treme quando a seta penetra em partes nobres do pequeno corpo do lagarto? Ah, vocês estão morrendo, pobres coitados, ou cambaleando como bêbados? Sim, caro amigo, você é um poeta, falou alçando os ombros o pica-pau. Sentenças oblíquas e apressadas, palavras ébrias que se empurram, até que todas, linha por linha, prendem-se ao tic-tac em cadeia. E existe uma gentalha que, com isso, se alegra? Serão os poetas maus? Sim, caro amigo, você é um poeta, falou alçando os ombros o pica-pau. Está zombando, pássaro? Querendo brincar? Se minha cabeça está tão ruim, meu coração estará pior? Tenha medo de minha ira, mas o poeta tece rimas, também na ira, bem ou mal. Sim, caro amigo, você é um poeta, falou alçando os ombros o pica-pau. E fim de texto. Valeu, muito obrigado. Mais uma vez, Nietzsche para vocês, apreciadores do grande filósofo alemão. Tchau, tchau, bye.